A campanha de vacinação contra a gripe atraiu muita gente aos postos de vacinação de Salvador, com estimativa de imunizar 2 milhões e 400 mil pessoas na Bahia. Este ano, a vacina foi estendida para gestantes e crianças de seis meses a menores de dois anos. No quinto centro de saúde dos Barris, o auxiliar administrativo Jairo Trindade fez questão de levar a pequena Dandara de sete meses logo no primeiro dia para protegê-la da doença. É importante para o combate e ajuda também para o desenvolvimento e crescimento do bebê. Quem também aproveitou a oportunidade foi a babá Adriana dos Santos, grávida de seis meses. Para ela, é importante proteger a saúde do bebê, ainda mesmo no útero. A gente tem acompanhamento para Natal, mas a gente não sabe o que pode acontecer depois. Então essas vacinas são muito importantes. A 13ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe prossegue até o dia 13 de maio. No dia 30 de abril, acontece o Dia Nacional de Mobilização. A meta do Ministério da Saúde, estados e municípios é vacinar 80% da população-alvo, o que representa mais de 23 milhões de pessoas. A vacina protege contra os três principais vírus que circularam no Hemisfério Sul em 2010, entre eles o da Influenza A. Quando você evita a doença, você evita também que essas pessoas venham se hospitalizar e venham a morrer de uma doença que tem uma prevenção. Por isso é importante que procure, a população procure os postos de saúde. Para mim é importante, né, que eu ando pelo mundo e não posso também ficar sem... ter uma vacina, né, eu vou ficar à toa. Tchau. 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 Tchau.